O negócio tá feio, né? Eu confesso que aqui no Zoolog, como eu tinha te dito, até que não tá tão calor debaixo da sombra, obviamente, né? A gente consegue dar aquela respirada melhor. Mas calorão e umidade do ar bem baixa, como tá sendo essa semana, né? Uma umidade que chega até a quase o deserto do Saara, né? Como a gente já viu aí algumas notícias, não é fácil. Vamos conversar agora com o André Amorim, que é gerente do CIMEGO, né? O André, e tá trazendo algumas notícias que podem ser boas, mas nem tanto. Pode falar pra nós. Boa tarde, Lórias, boa tarde a todos. Eu até brinco, né? A gente tem que ficar na expectativa, né? A melhor coisa é a expectativa. Realmente, depois de 43 graus em Aragarças, 43 graus na cidade de Goiás, 40 em Luiz Alves do Araguaia, né? E São Miguel do Araguaia também, temperaturas altíssimas. E em Goiânia, não muito longe disso, chegando na casa dos 38, né? Então, nós estamos aí sim com esse prognóstico, né? Essa frente, ela avançou mais e ela tá começando a dispensar mais umidade sobre a região central. Inclusive, hoje você já nota que já tem um vento diferente, já começando a soprar. Mas precisa de mais força pra chegar até as chuvas. Então, hoje nós temos uma pequena possibilidade, cerca de 15%, né? Possibilidade de pancadas de chuva. Já pra amanhã, sexta-feira, já aumenta pra 30% essas pancadas. Porque nós já vamos ter um incremento. Vai vir umidade da região norte também. Aí pode sim, melhor, perdão, melhor essa possibilidade dessas pancadas. E no sábado, nós já estamos com mais de 50% de possibilidade na parte centro-sul do estado. Porque nós vamos ter aquele corredor de umidade, Ariane. Então, aquele famoso, né? Que nós precisamos dele. Quando forma aquele corredor, aí sim. Só que a combinação calor e umidade gera aquelas nuvens de tempestade. Então, fica sempre o alerta pra esse final de semana. Alguns locais com a chuva um pouco mais mansa. Em outros, aqueles verdadeiros pancadões. Acompanhados de rajadas de vento e raios. Como aconteceu há 12 dias atrás em Umas. Em meia hora, jogou barracas no chão, todos, né? Então, assim, teve problemas na cidade. As pessoas nem viram muito bem a chuva, mas a ventania foi garantida. É o que pode acontecer aqui, então? Sim, o que pode acontecer aqui em Goiânia. Porque a primavera, nessa fase de transição ainda, nós não chegamos na estação verão, mas é um preparatório. Então, o calor não vai largar do nosso pé tão cedo, né? Era isso que eu ia perguntar. Então, prepara que ele vai ficar coladinho, colado no nosso pé aqui por enquanto. Mas melhora. De modo intercalado, nós vamos ter nessas chuvas. E vai gradativamente chegando até o período chuvoso. Lembrando, né? Nós temos que continuar economizando a água. Não é porque deu essa primeira pancada de chuva. Acabou, tá tudo bem, tudo bom. Não. Ainda assim, teremos uma longa jornada. Lembrando também do Laninha, que pode sim trazer... Pode não. Vai trazer um período chuvoso complicado. Chuvas abaixo da média e a gente já fica preocupado com nossos reservatórios. Então, é sempre bom estar preparado aí para o que virar daqui a seis meses. Porque é um período chuvoso um pouco com chuvas abaixo da média, chuvas muito irregulares. E isso atrapalha muito para nós que vivemos aqui no Cerrado. Eita, eita. O jeito é isso mesmo, Loares. É dar aquela economizada em água, energia também, né? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra, ainda mais por conta de onde a gente vive. A geração de energia aqui depende da água, né? E me preocupa. Vou te falar uma coisa. Me preocupa saber disso agora, que o período chuvoso vem esse ano com menos água. É sinal aí de muita escassez e também contas mais altas. Porque a gente sabe que a questão da energia acaba aumentando um pouquinho por falta de água. Você tem alguma pergunta, Loares? Na verdade, assim, eu estava vendo, inclusive, não sei se dá para colocar a imagem da nossa Câmara do Mendanha. Eu queria que você perguntasse para o André o seguinte. Quando a gente olha a Goiânia do Alto, de um prédio, de algumas regiões mais altas da capital, a gente vê aquela fumaça. As primeiras chuvas, o que pode provocar essa fumaça? Ela pode se transformar em quê? Qual o risco dessas primeiras chuvas? Olha aí, a gente vê essa imagem, essa fumaça aí, cobrindo parcialmente Goiânia. As primeiras chuvas. André, o Oluares fez uma ponderação aqui em relação a quando você vê Goiânia de cima, tem aquela fumaça em cima de Goiânia. O que pode causar essas primeiras chuvas diante desse ar que está tão poluído? Boa pergunta, porque eu acabei de sair lá do Cimego, agora vindo aqui para a entrevista, e já recebi pelo WhatsApp aqui da minha equipe, um abraço a toda a minha equipe, que nós estamos lá diuturnamente envolvidos com esse monitoramento. Mas a qualidade do ar, primeiramente, um fato, né? A nossa qualidade do ar piorou, já tinha piorado com a questão das queimadas no Parque Altamiro de Moura Pacheco, mas isso que você vê acinzentado, fumaça, fuligem, tudo aquilo que nós produzimos de queimadas, combustíveis fósseis, então esse cinza realmente é uma poluição muito severa, inclusive, com o último boletim, nós estamos no índice inadequado da qualidade do ar. Traduzindo, nós estamos respirando um ar de péssima qualidade aqui em Goiânia. O vento até ajuda um pouco, fica levando a poluição para lá e para cá. E o risco da chuva, dessa primeira chuva por causa disso? Sim, essa primeira chuva, ela traz aquela questão da chuva ácida. Dependendo da quantidade de chuva, sim, essa chuva não é interessante que as pessoas se exponham a ela, apesar que eu sei que muita gente vai correr para dar um abraço, né? Porque realmente está muito quente e o pessoal vai querer festejar. Mas, por um outro lado, essa chuva provoca, assim, levemente, as pessoas que têm algum tipo de alergia, pode ficar vermelho, tudo, por conta dessa chuva mais ácida. Lembrando que nós estamos com vários poluentes na atmosfera e, sim, pode causar essa situação.